Em quais cidades você vai poder fazer a prova dos Correios? Primeiro ponto, lembro que você vai ter oportunidade em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. A prova vai acontecer em até 306 localidades, de acordo com o que nós temos lá nos anexos 1 e 2 do edital. Vamos começar aqui primeiramente pelo cargo de agente, o cargo de carteiro. Os Correios são divididos em macro-regiões e as macro-regiões abarcam várias cidades. Então no momento da sua inscrição, você vai ter que escolher dentre as cidades possíveis, onde pode ser realizada a prova da sua macro-região e vai escolher também a cidade para a qual você vai concorrer, onde você vai trabalhar. Então são duas coisas distintas. Lembrando que uma vez que você escolhe a cidade onde vai fazer a prova e a cidade onde você quer concorrer, depois você não pode mais alterar. O ponto bacana é que você só vai disputar as vagas com as pessoas que se inscreverem para aquela mesma cidade onde você quer trabalhar. No caso de analista, você que vai fazer nível superior, você vai ser lotado nas superintendências estaduais dos Correios. Então é importante também você se atentar para a escolha do local de prova, para a escolha do local onde você quer concorrer, porque uma vez que você confirmou sua inscrição, depois isso não pode ser mais alterado. Você pode consultar todas as cidades, todas as macro-regiões, onde você vai poder fazer a prova e as cidades para as quais você quer concorrer, a quantidade de vagas no anexo 1 e no anexo 2 do Edital. Faço um convite para você para entrar no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo e gratuito. Lá nós vamos colocar materiais para você, materiais gratuitos, dicas, sacadas de estudos dos nossos professores para acelerar a sua aprovação aqui para a prova dos Correios. Lembre-se que o pagamento da inscrição é até o dia 29, a inscrição é até o dia 28, muita atenção, e o pagamento é que é até o dia 29 para a nossa prova que será no dia 15 de dezembro. Espero que tenha gostado. Um forte abraço do professor Bruno Bezerra. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp que você vai ter muita coisa bacana e gratuita. Valeu, até a próxima. Estou na torcida aqui pela sua aprovação.